Música Makeup pessoal, aqui é o seu vídeo, a mais um vídeo, pois é desta vez WWE 2 K17 e mais o episódio da nossa série favorita no canal E meus amigos, o Bárbaro está de volta, mais um episódio segundo no dia de hoje Amigos, não viste o anterior? Foi um dos melhores combates que o Silas já fez na fucking vida na WWE, ok? Não podes ter perdido, se perdeste, põe pause, vai ver o vídeo que saiu ao meio-dia e depois voltas a este, amigos Este é o segundo vídeo, provavelmente porque vocês chegaram aos mil likes, tenho quase a certeza que o conseguiram Porque, de facto, aquele episódio não merecia menos que isso, ok amigos? Espero que estejam a curtir da série, lembrando vocês que, e lembrando do calendário A seguir a este combate contra o fim de balera em Man Event, vamos ter o fucking do Purple View, amigos Agora não estou recordado qual é, mas não interessa, vocês certamente se lembrarão Porque há dois episódios, o Silas mostrou Vamos lá então, amigos, lembrando que também o Silas já tem a manager nova Mas eu vou confirmar aqui que ela não me aparece ali na imagem E ela está aqui a dizer que é a current manager Mas ela não está a aparecer aqui no cartaz com o Finn Baler Não sei se vamos ou não realmente ter a companhia de Nikki Bella Que foi a mais votada por vocês aí há uns episódios atrás Seus o Bárbaro contra o Finn Baler é logo o primeiro combate, amigos Depois vamos ver o resultado destes todos O Projekt城 O fin, o sol é isso Doors do adolescente do Body Gh1 Funky, cobertor Vamos lá. Calma, 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 acho que é o meu segundo combate contra Finn Balor neste WWE, o primeiro correu bem, o Barber ganhou, vamos ver como é que corre em 2 segundos amigos, o combate quente cede, o Purple Views, vocês ainda não tem rival, e também não é agora que eu vou arranjar, mas para o próximo Purple Views, vocês querem ver se já tem alguma coisa a mais, bem planeada, e com intenções claras no título americano, olha como é que é, puxa só dois do Barber depois daquele épico combate, em tag team, 6-man tag, Oh, God, o Barber vai agarrar-se, ah não, meu Deus, movimento perigoso, Finn Balor, a castigar o Barber, bem aqui no safanço, oh oh, well done Barber, mais uma vez entrar muito forte, E quem manda aqui sou eu, oh, what the hell, the only thing worse is if he were a giraffe, anda cá, isso, anda com o meu papá, que o curto tanto, o tornado de Vicky, O barber dá sinais que está com o Leek no joelho, oh, o Drake, mesmo na barriga, Oh, que atrupulamento, meu Deus. Que épico. Bairro mais do mesmo a dominar. Oh, what the hell? Desencarnizado. Oh, that was some miss. Oh, I can feel the breeze over here. Spin Buster, dude. Bean Baller, at least. It's quite precise. Oh, no, no. He wants no part of the outside. And I don't blame him. Nothing good ever happens outside the ring. Oh, God. This was me. He's going to want to make sure this doesn't snowball out of control. Come on, you and I both know that a little adversity isn't going to end this guy's night. In fact, it might make a difference. In fact, I think it's going to be a difference in this point. Oh, I don't know. But with a miss like that, I wanted to make a difference in the design. When he goes like this, there are a few better. Bauer now is nervous. Oh, very good. What the hell? Oh, we've seen that before. I mean, it's definitely a first tonight. This is great. This guy will try anything. Bem trabalhado por Ballor, vai fazer pin! Ballor vai passar a primeira, como é óbvio! Ah, não tentes antecipar a cena! Ainda está braquando! Ainda te mete o cabelo branquinho cheio de sangue! Está-se a esticar! Olha só a fazer outra vez! Não tem que ser fácil! Ele não está para brincar! Oh, o dropkick! Ele vai tentar o finisher! Não pode ser! Não pode ser! Você disse isso, e ele não quer deixar seus oponentes ganharem a mão! Oh, Barbarian kick! Meu Deus! Niki Bella está a gostar! Niki Bella vai dar uma recompensa ao Bárbaro! Certamente! Espia! Será que sim! Será que temos terminado o combate de hoje, amigos? Um! Do! Oh, esse cara é um competidor! Ele ainda não está indo abaixo! Sim, não é que ele vai fazer! Ele está mostrando o coração de um guerreiro aqui hoje! Oh, Deus! Obrigado! Apenas mais! Essa muda foi! Agora isso foi muito mais perto do ponto de insultos e foi bem para humilidade. É verdade! Isso foi humilidade! Ele sofreu! Agora sim na boca! Estou agora a cena dos... Fazer... Stomp, 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 stomp. Dai é tipo... Revitaliza o corpo e a alma. Parece. Oi? O que é para este? Oh, pois. Vim me aparecer lá. Oh, o Finn Balor não está para brincadeiras. Eu não tenho que ser fã. Só tenho. Porquê que não apareceu? Oh, que é isso? Oh, não. Oh, igual. Isso pode complicar, amigos. E de que maneira? Não põe que se afances. E vai fazer a signature. Drop kick incoming. Será que o barco não consegue? Não, não. Não vai tentar o finish. Está real, não, 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 por favor. Vem aqui e puxa no pé. Oh, meu Deus. E um salve. Eu não acredito. Oh, meu Deus. É mesmo com os pezinhos em cima da cabeça do Bárbaro. Tão perto da derrota. Tão perto da derrota teve o Bárbaro. E pode ser o Finn Finn Bal Oh my god 2 Como é que o Garber dá a volta a isto, amigos? Meu Deus, mais um episódio, meu Deus, eu não tenho palavras para descrever, meu Deus Amigos, eu não sei se vocês têm a noção da dificuldade que foi ter safado aquele terceiro Conte Duarte Seus, falem em português ou então o americano que se perceba O terceiro, tipo, bater do árbitro no chão Amigos, foi por tão pouco, era tão difícil, era tão pequenino Lembro-me do combate contra quem, Seus, que já não me lembro Oh, lembras-te, lembras-te ou não te lembras? Tive um combate contra quem? Acho que foi pelo título, exatamente, pelo título contra o Chocapitz O Seus teve mais ou menos a mesma dificuldade, amigos Não sei se foi mais ou menos, mas foi mais ou menos igual Muito fininho e a cena muito rápida é muito complicada, amigos Não sei se vocês tiverem o jogo, certamente sabem o que é que o Seus está a falar E acreditem que foi também sorte que eu tive Porque não é nada fácil Amigos, espero que tenham gostado Likezão, partilhem com os vossos amigos Não se esqueçam, amigos, vamos rebentar mais uma vez aí nos likes como deve ser Amanhã temos de novo WWE no canal Mas Bárbaro não está satisfeito com a tareia que já deu em Finn Balor E vai aplicar aqui mais uma situação, não vai? Oh my god Bárbaro a não ficar contente e agora sim a acabar com o resto de Finn Balor O público gosta e vocês também Vamos lá ver o resto dos combates Curtis Axel, Ed Slater Brody Tyson, Ed Slater Alberto Del Rio Neville Olha o Alberto Baron Corbin, Kevin Owens & Goldust Kevin Owens, Izzy Stardust, Brock Lesnar Brock Rousseff, Seth John Cena Randy Cena Ok, Seus até estás bastante acertador Ui, your ranking crazy É para isto que nós lutamos, amigos Já ultrapassamos o Sin Cara e o Big E Estamos na oitava posição Temos Bray Wyatt Baron Corbin Sami Zayn Dean Ambrose Finn Balor Rousseff & Seth Rollins À nossa frente pelo título americanado Mas Basta estar no top 3 para podermos lutar por ele Não é, amigos? É assim que é Parece que sim Pelo menos foi o que vocês disseram ao Silvio Aí nos comentários dessa situação Amigos, este combate foi contra o número 3 Por isso é que nós também subimos logo Mesmo a vacância Vamos lá avançar e está Knight of Champions O Bárbaro vai ter uma defesa do título Amigos Os homens do Chocopiches tiveram acesso Eu sou o number 1 contender Pois é Não são rivais Mas são os number 1 contender, né? Faz sentido, amigos O Big E e o Coffman tiveram Então Esse Number 1 contender E conseguiram então a luta pelo título Amanhã Não podem perder, amigos Episódio ao meio-dia Eu sei que não é a última vez que o Silvio disse isto Vocês Não ficaram chateados Mas porque o episódio também Seu pouco tempo depois Mas o YouTube bugou E não conseguiu lançar mesmo ao meio-dia Mas espero que isso amanhã Não aconteça de novo, amigos Por isso ao meio-dia Metam o despertador Para aqueles que dormem bastante E Não percam esta Esta primeira defesa do título Tag Team Oh my god Eu não sei, amigos Que Dois episódios de sábado Épicos Certamente toda a manhã Também vai ser épico, amigos Esperemos que o Barba de Adnet Mantenham o título Amigos Likezão Partirem com os vossos amigos Esta série épica de WWE Já sabem que sem vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima E Oi Haha